Hora de tomar o cafezinho da tarde, comer um pão com geleia, gostoso, 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 tá tão bom esse treco, que treco, que que foi esse, que barulho foi esse, eu hein, tá um meteoro lá do céu, geralmente quando cai meteoro lá do céu, provavelmente é alienígenas ou talvez simbiontes, né, não, tem uma cápsula aqui, que que é isso, pera, deixa eu apagar esse fogo aqui, me volta, aí, apaguei o fogo, ah, que bizarro, cara, eu hein, que que é isso, que que é isso, que que é isso, que que é isso, cara, eu hein, que coisa mais bizarra, cadê, sumiu, oxe, eu hein, mas, esse treco grudou no meu pulso, pera, tira, 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 não é possível, Não é possível, o que que esse treco faz, eu não faço ideia, tá, tá, é, provavelmente é um relógio, né, o relógio tá tranquilo, alguém tem uma roupa diferente, beleza, tranquilo, tá, deixa eu ver o que que esse treco faz, ah, e, pum, ah, que treco mais bizarro, uh, 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 que coisa mais feia, que que é isso, é, eu não sei o nome desse treco, tá bom, tá bom, tá bom, beleza, vamos sair daqui, e, pera, pera, se transforma, vai, aí, foi, tá, Já sei, eu posso pesquisar o que que é isso, né, esse relógio é bem diferente, é um relógio, tá, vamos lá, vamos pesquisar o que que esse treco faz, calma aí, calma aí, calma aí, vou chover, relógio esquisito que tem deformidade, deixa eu ver, chover, 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 tá dizendo que o nome dele é Carnetrix, Carnetrix, esse é um relógio maligno, ai, eu tô com um relógio maligno no pulso, deu ruim, deu ruim, como que eu tiro esse treco? Não tem como tirar, vocês viram que sai um tentáculo toda vez que eu clico nele, olha, vou bater de novo, 3, 2, 1, e, agora eu viro um alien diferente, que coisa bizarra, tá, 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 tá bom, é, já sei, tem pessoas que podem me ajudar, né, tem pessoas que podem me ajudar com isso, cara, aí, sumiu, tá, vamos lá, vamos lá, eu vou chamar meus amigos, eles podem me ajudar com esse treco, ô, amigo! Eu preciso de ajuda, 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 olha só, caiu um meteoro lá em casa, e eu fui pesquisar o que, eu preciso de ajuda, olha só, tá vendo aqui, vou colocar aqui pra tu ver, é, Carnetrix, aqui, pronto, coloquei Carnetrix, vem cá, lê, lê aqui, lê aqui, lê aqui, Vem cá, pelo amor de Deus, pra que que eu vou querer saber de um Omnitrix que vende carne? Cara, caiu um meteoro e tá dizendo que esse treco que eu tenho no pulso, você não pode ver o que eu tô com a roupa diferente? É um Omnitrix do mal, cê quer ver? Calma aí, tá na hora de virar herói! Oxi, olha isso que bizarro, cara, olha isso que bizarro, eu vou te atacar, cara, porque eu tô com vontade de te atacar, eu não sei porquê, eu não tô controlando, Ô, Saulo, Saulo, Saulo! Ô, Alex, corre, meu filho, dá um louco no estanque, ó! Nossa, que que é isso? Tá bom. Só de você? Eu não tô conseguindo controlar, Saulo, me ajuda, cara! Saulo! Mas vai do céu, Alex! Pai, o que tá correndo? Cadê você? É uma louca no estanque, ele tá com o Carnetrix, o Omnitrix que vem de carne, que é um monte do mal. O que que é aquele vermelho ali? É, corre, meu filho, é os dançados! Ai, tá bom, mas foi até onde? Eu não sei! Que bicho é uma paquete, vem pra mim esses bichos, eu não fiz nada! Ô, Saulo, 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 Saulo! Que dor de cabeça! Ai, que dor de cabeça! Ô, gente, é sério, na moral, me ajuda aqui, eu não consigo controlar esse treco! Cadê vocês? Ô, Saulo, eu vou pegar o seu melho do Deus e tomar! Ô, você não vai fazer isso, não! Me ajuda, cara, é sério! Ai, você tá aqui, ô, o estanque! Você correu, seu monstro gigante aí, querendo! Não, sou eu, o monstro, cara! Eu não controlo quando eu vou me transformar numa aberração! O que que é isso? Esse é o carnitrix, Alex, esse é o omitrix do mal! Ele controla o hospedeiro e ele meio que começa a acabar com todos os humanos! Credo! Sim, eu vi isso na internet! Tá bom, me ajuda a tirar isso daqui, vai, puxem! Vai, puxem! Tá bom, tá bom, estica seu braço aí que eu vou fazer! Não, assim não! Não, não, nem vai arrancar meu braço! Você não vai arrancar meu braço desse jeito! Ô, verdade, arranca seu braço! Não, não, desse jeito não! Tá bom! Ou hora de virar herói! De novo, cara! Mas isso aí não é herói! Então! Ai! Mauro, corre meu filho, corre! Porque esse bicho aí não dá certo não! Corre meu filho! Ai, pera, eu consigo controlar! Gente, por favor, eu não consigo controlar esse trago! É difícil, é difícil! Cadê vocês? E toda vez que eu transformo isso em uma dor horrenda, isso dói demais! Tá! Pelo amor de Deus, mas você... Hora de virar herói! Oh, oh! Eu não sei qual é esse! Olha, se eu conheço esse aqui! Não sei qual é esse! Esse aqui! Ele é rápido! Ele é rápido demais! Ele é rápido demais! Ele não tem como correr! Não tem como correr! Não tem como correr, pode onde vai, então! Não tem como correr! Aqui, ó! Aqui, ó! Tem na mão, fugir de mim! Cadê vocês? Você não trouxer ele para cá, não, né? Vocês! Vão atacar vocês! Isso daqui é muito ruim! Gente! Corre para fora da casa, corre para fora da casa, corre para fora da casa! Vamos para a praça, vamos para a praça, vamos para a praça! Tô aqui! Vamos para a praça, vamos para a praça, vamos para a praça! Ah! Pra praça! Você quase me enganou, viu? Tô quase virando um herói Que viu Tá na hora de virar Ah não, de novo não Não é possível, cara Eu não consigo, cara Controlar isso, me ajudem Gente Tá bom, mas olha, eu percebi que eu tenho só Dois aliens, né, qual que é o Quatro braços, esse Podemos ser quatro braços, né, tá mais por aí Serigueijo, braços, braços Cadê vocês? Deixa eu ver Gente, eu já tô normal, parem com isso Tá normal mesmo? Pode aparecer, pode aparecer, vai Fala, Stane, atrás pra frente Nats Que o quê? Nats É porque sabe o que é essa? É que a parada é a seguinte A gente tá se escondendo Porque se você vira o XLR8CB 1300 Tá na hora de virar Eu não consigo controlar Que que é isso? Vem cá, Sal Vem cá, Sal Eu vou acabar com... Olha isso, que coisa mais bizarra, cara Olha o teu ruim aqui Calma, me ajuda, cara É um menino cristal Me ajuda Ainda não é o nosso cabalhado Olha, tem uma espada Tem que ir a uma bengala Tem que seguir andando direito Sal, Lê tem que ser inimigos A minha razão Sal Sai, que é isso? Sal Mas cadê você? Pode ajudar Fala, rua Tá na rua, né? Hora de transformar vocês em diamante, não é? Ah, pra tirar dele, né? Limpinol, é, filho Tá foda maluco Não, tenta Vou pra minha casa Vou pra minha casa Vou pra minha casa Vou pra minha casa Eu tenho os poderes, que da hora Eu tenho um shield Mas como é que você quer que nós te ajude Você vira um alien de cristal Você vira um alien de quatro braços Mas eu não estou conseguindo controlar isso Eu não estou conseguindo controlar isso, me ajudem Vocês são meus amigos, peraí, tem um lanche de hoje Nós é muito amigo, né Mas você não é amigo nosso, não, pelo visto, quer virar moço pra pegar nós? Claro que não Esse treco dói Oxê Eu acho que é o efeito do Carnitrix, né É que vem de picão, é isso aí Fala um favorzinho Coloca isso aqui Vai assim e assim Não, não, não Pronto Que que é isso? Vamos embora Tá na hora de virar Ah, vocês não vão escapar Tem uma porta aqui Alex, eu vou me esconder Pra garagem, 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 garagem Acho que eu não sei onde vocês estão, né Não Como é que você achou? Ah, mas que não é possível Calma, calma Gente, eu preciso de ajuda Já disse isso Ai, eu se volto pra sua casa Quebraram Olha aí, sua casa tá em reforma aqui em cima Ai, ai, sai Ó, você, ó, amigo 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 Amiguinho Amigo Mas sossega Sossega com esse relógio aí, ó Tá sossegado, mas já disse Eu não controlo Eu não controlo Falou aquele negócio de novo em você Não controlo Relógio É pra ver as horas Isso, fica assim Relógio é pra ver as horas Mas ainda não tá Ele tá respondendo Acho que eu vou virar de novo Nada, Adriana, é um herói Segura Segura, corre Segura o Rolex aí Rolex? Não sei que não é Rolex não, meu filho É o Unitrix É o Carnitrix, no caso É o Carnitrix, né É o Carnitrix, não Aham Mas olha, vocês viram que os aliens são todos deformados, né Isso é por causa que ele tá usando o meu DNA E transformando eu direto de humano pra um alien, cara Tá esquisito Ah, é Aham Mas eu sinto dor quando eu uso esse treco Eu já te passei a calma Arranca o braço É o Amigo, deixa eu te falar uma coisa que eu pensei Não, não vou arrancar o braço, fala Posso falar uma coisinha que eu pensei que eu achei engraçado? Hum É que essa roupa, quando eu olho assim, ó Parece que você tá com a cabeça virada E quando eu olho assim, parece que você tá de frente, engraçado Ah, dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá Não parece? Parece, parece Parece, mas não tá lá dentro O pescoço tá aqui, ó O pescoço tá aqui, ó Olha lá, parece que Pô, agora você falou pra falar Não, mas olha, o pescoço tá certo, olha É, não, é A gola tá certa, mas dá um bug na visão Ah, entendi Volta pra tua casa Não, não vou dar pra minha casa Volta pra tua casa Tá na hora de virar Saulo, corre, Saulo, corre Ah, cara, qual é? Não, não tem medo de usar Não, eu sei, eu tenho medo Gente, por favor Me tira desse trago aqui É melhor eu me isolar Ah, mas não, eu quero acabar com eles Eu vou Ele tá caído Eu vou acabar com você Ah, gente, qual é? Isso não tá sendo legal Ai, dói, dói muito quando eu volto ao normal Tá, olha Eu vou ficar pra minha casa Vou me isolar Não chega perto de mim, tá? Tá bom Tá bom, pode deixar Tá na hora de virar herói Eu vou acabar com eles Saulo Alex Ele vai até pagando Você tem dinheiro, hein Que que isso? Tá quieto O que? Tá com dinheiro, hein? Tá baixo A consciência ainda fala Nossa, que perigo Meu Deus Sobrou pro Alex Alex Falou Aos com 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 Tchau, tchau.